Aloha, meus amores! Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu estou aqui começando uma agenda nova de 2024. Estava olhando aqui que bonita, terminando a minha agenda do ano passado, que todos os anos a primeira coisa que eu faço é comprar uma agenda. Eu já tinha comprado essa no ano passado. E estava aqui me preparando, aí eu estava olhando e peguei uma mensagem aqui da Zuleika Celeste, acho que é dos Santos, e ela colocou aqui, parece ser uma menina jovem, e ela colocou, Jane, quero ir para o estrangeiro, mas precisamente a Coreia. Sei que a cultura lá é muito diferente, já estou me preparando, já passei por umas questões difíceis conversando com um coreano. Vendo o seu vídeo, agora percebi que tenho que mudar mais ainda. Embora já pense muito diferente da maioria dos brasileiros aqui, percebi que ainda tenho que fazer algumas mudanças ainda. Mas estou no caminho, vou chegar lá. Já ouvi casos de brasileiras que se casaram com um coreano e se arrependeram, brigaram com o marido e fizeram denúncias por lá. A mulher é tratada de forma diferente daqui, especialmente pelos sogros. Isso é próprio da cultura da mulher coreana, também passa por isso e não reclama. Concordo com você, se você vai para outro lugar, você tem que mudar seu jeito de pensar e se adequar à cultura daquele país. Sinto que já estou preparada, pois conheço muito da cultura, mas ainda quero aprender, mas ainda, pois acredito, mas ainda quero aprender mais ainda, pois acredito que o conhecimento liberta. Olha que lindo, né? Pois é, e isso aí me fez lembrar lá de 25 anos atrás, quando eu tive a brilhante ideia de vir para os Estados Unidos. Vamos conversar um pouquinho sobre isso e juntando com o que a lei da atração tem a ver. Olha os caminhos que a lei da atração coloca na sua vida. Assim como eu, eu tinha uma curiosidade de sair do país, de viver, conhecer uma cultura nova, né? Mas, assim, não era um sonho, mas eu sempre gostei de viajar, sempre fui muito curiosa, né? E eu, de repente, me vi pegando um avião com três filhos e vindo viver o meu sonho, ver o que ia dar. Então, vamos falar sobre isso. E eu acho que vai ter alguns pontos-chave para vocês, Zuleika, através da minha experiência, como foi para mim, tá? Então, se vocês gostam desse assunto, lei da atração, começar com o inesperado, ter sonhos diferentes para a sua vida, como você conseguir ter uma melhor experiência disso, tá? Então, vamos lá. Já deixa a sua inscrição, já dá o seu joinha e toca no sininho para não perder nenhum vídeo. Porque isso tudo tem a ver com a lei da atração, porque é o pensar, é o querer fazer algo diferente que vai mudar a sua vida. Sair da zona de conforto é uma das coisas mais difíceis para muita gente. E para outras, nem tanto. Para mim, por exemplo, parece que para a Zuleika, ela está ansiosa em sair. E para mim, era... Nossa, eu vou ter uma experiência diferente. Gente, eu vou ver o que tem ali para mim. Eu vou conhecer algo, viver uma experiência nova, viver uma... alguma coisa diferente. E isso para mim era maravilhoso. E é maravilhoso ainda. Eu não posso, eu não mudei. Eu continuo aventureira. Eu sou. Tem gente que é mais acomodado, tem gente que gosta mais da rotina. Eu, a rotina, sempre me deu agonia. Eu queria ver coisas diferentes. Eu queria conhecer coisas diferentes. E eu sempre, eu acho que eu já nasci preparada para viver coisas diferentes. Talvez seja pessoas, né? Tem gente que... Eu tenho família no sul que vive a vida inteira lá. Já passearam, já viveram, já foram em outros lugares. Mas eles voltam para o ninho, né? E como é que eu já me sinto uma ovelha desgarrada? Eu já não me sinto, não sinto que eu tenho um ninho. Eu tenho um ninho agora. Lá atrás, eu já falei para todo mundo que eu tinha um salãozinho. Eu tinha um salão. E estava tudo bem. Eu estava aberta e feliz por estar abrindo o meu salão. Eu estava até mudando de ponto para um... Finalmente, né? O salão que começou dentro da minha casa. De repente, eu teria um ponto e moraria na casa do fundo, né? Como muitos... Muita gente faz, porque eu tinha filho pequeno. Então, eu queria estar perto. Eu não queria passar o dia inteiro fora, longe deles. Então, eu aluguei um salão na frente e tinha... Morava atrás. E aquilo... Estava sendo uma experiência boa. Mas, ao mesmo tempo... Como é engraçado, né? As pessoas aventureiras, elas tipo... Elas estão... Parece que é um pé aqui e outro lá, né? Então, eu tinha vontade de fazer muitas coisas. Eu estava feliz pelo que eu estava fazendo, mas eu queria fazer mais. Eu queria viver outra experiência. Eu queria tirar férias. Na época, eu achava que era férias. Porque... Aonde que uma pessoa que está montando um salão já vai estar querendo sair, viajar para longe para morar, né? Então, nem eu mesma acreditava no que estava acontecendo dentro da minha cabeça. Nem eu mesma dava muito sentido, porque eu achava assim... Vamos me achar louca? Vamos me achar doida, né? Mas, lá no fundo, conforme as coisas foram dando certo, eu já comecei a ver que tudo que eu tinha feito no salão, lá, uma hora ia acabar. Ia ser provisório. Eu já estava sentindo e comecei a me despedir dessa farsa da minha vida. Olha que engraçado. Eu já sentia que ali já ia terminar. Que algo diferente, algo que eu não sabia ainda o que ia ser, estava a ponto de começar. Então, até a hora que eu peguei o avião, me despedi da minha mãe, senti aquele, tipo, aquele peso, né? Eu estou deixando... Quando será que eu vou vê-la de novo? Nem isso me tirou a vontade de prosseguir. não era mágoa, não era... Era simplesmente uma... Como se abrisse uma porta de um parque, sabe? Falava, você pode andar em tudo, você pode se divertir em tudo. Vá! E foi assim, sabe? Não foi com medo. Eu vejo muita gente chegando aqui nos Estados Unidos cheio de medo, cheio de... De... Eu não sei como é que eu sento, eu não sei como é que eu me comporto, eu não sei, eu não tive isso. Eu cheguei tranquila, só, com os olhos bem abertos, observando tudo. E de noite, eu refletia como é que as pessoas viviam, como é que... Tudo que eu tinha aprendido de novo, eu recapitulava de noite, antes de dormir, e me sentia maravilhosamente bem. era pra ser. Aqui nos Estados Unidos se fala meant to be, né? Tinha que acontecer. E eu acho que é assim na vida de muita gente, acho que não foi só na minha, acho que na vida de muita gente. E mesmo as coisas difíceis, eu estava feliz. Você já pensou em ter que limpar um quarto de um hotel, dando gargalhada, dando risada da situação? entende? Eu passei por isso. Nós tínhamos um grupo, chegando aqui, tinha um grupo de mais ou menos umas 10 brasileiras, e umas delas, algumas delas, chorava, chorava. Ai, eu não quero fazer isso, não, se eu quero, que vida desgraçada, tal, tal, tal. Falava um monte de coisas. E eu pensava, gente, isso é temporário, isso é uma curtição, porque a gente está aqui, a gente não fala língua, a gente não domina as coisas, a gente não tem nem documento para ficar, para trabalhar. E você está ganhando dinheiro e ganhando dólar. Entende? para mim nunca foi um desmerecimento, nunca foi uma agonia. E eu sabia que era temporário. E olha só, pasmem, eu fiz isso um ano da minha vida. Então, foi dezembro de 1999 que eu vim para cá. Então, já fez 24 anos, agora dezembro, né? Então, gente, o que eu queria dizer é o seguinte, que quando eu vim para cá, aquilo, para mim, era uma aventura, que eu só iria ficar se eu achasse que dava para ficar. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu achei que o que eu estava ganhando, mesmo limpando, se eu conseguia sustentar a minha casa, um apartamento bom, num condomínio que tinha cinco piscinas, um apartamento de três quartos, sala, cozinha, carpete, lavanderia, dishwasher, máquina de lavar louça, máquina de lavar, máquina de secar, eu conseguia sustentar limpando hotel. Então, aquilo era só o começo. E realmente foi assim. Mas muita gente, para você ver como são os paradigmas das pessoas e as crenças, porque são as crenças que não deixaram muita gente ficar. Foram as crenças de que ela estava sofrendo. Olha como a mesma situação para alguns, como para mim, era temporário e eu sabia que estava dando e eu estava feliz pelo que estava acontecendo, porque eu tinha condições de ter carro, de pagar meu aluguel, de botar comida dentro da geladeira, sustentar meus filhos. então eu estava feliz. Podia ser um pouco sem noção? Acho que não. Eu acho que eu tinha uma visão de que aquilo era temporário e que eu ficaria fazendo aquilo se eu quisesse. Era uma opção. Entende? Eu não tive vergonha e não tenho vergonha de dizer que fiz. mas alguns brasileiros e eu era filha de advogado militar, tipo assim, eu não passei fome no Brasil e aquilo não me tirou a dignidade nem um pouco. Fazer o serviço, limpar os hotéis não me tirou a dignidade nem um pouquinho. Não me deu calo nas mãos, não me não me deu vergonha. Vergonha, a vergonha é uma coisa que atrapalha muito, muito as coisas. Entende? Quando você se sente na vergonha, você se sente inferior às pessoas, você se sente de menos. e aquilo para mim era uma situação temporária de que eu estava aprendendo na minha situação de imigrante recém-chegado que não falava língua com três filhos. Entende? Então, vergonha para mim, talvez, com os meus paradigmas, seria me prostituir. Entende? Aí, talvez, eu me sentisse menos, mas, graças a Deus, eu não tive que passar por isso. Porém, tudo se resolveu bem. A partir de um ano, eu já estava procurando outros tipos de emprego e consegui ir trabalhando num shopping. Eram quiosques, que até hoje tem, até hoje tem. Quiosques, geralmente, são mini lojas no meio dos corredores do shopping que vendem de tudo. Vendem óculos, vendem joias, vendem, entende? Vendem brinquedos, vende coisas, cremes de pele. Então, aí eu já sabia um pouquinho mais do inglês, pelo menos o suficiente para conseguir conversar com o cliente quando era americano, porque também vinha muito cliente brasileiro, isso facilitava bastante, ou hispano, que aí a gente já conseguia falar. Mas para você notar que todo o processo, eu olhando aqui a mensagem da Zuleika, eu pensei, você tem que ir aberta e captando tudo o que você pode para facilitar a sua vida. entende isso? Tem que encarar como uma experiência boa, porque a vida é uma experiência, você estar aqui, nada é seguro, eu entendo isso, nada é para sempre, você não está, você não sabe se você vai estar vivo amanhã, você, né, o futuro, a gente ainda não tem, mas o que a gente pode absorver no presente é muito gostoso e você tem que ser grato por essa experiência, por essa oportunidade, né, então, não importa se é por muito tempo ou pouco tempo, o importante é que você vai viver isso, né, eu tenho muitos sonhos ainda, tipo assim, eu passei pouco tempo na Europa e gostaria de viver um pouco em Paris, na França, eu achei muito bonito, muito lindo, e eu tive lá férias, tipo 11 dias, e gostaria de voltar lá e ver um pouco mais, né, conhecer um pouco mais da rotina do francês, eu acho que é lindo, eu acho um lugar maravilhoso, para mim foi umas férias maravilhosas que eu gostaria de voltar, então, são lugares assim, gostaria de conhecer a Grécia, gostaria de conhecer Itália, e eu acho que é tudo por ali, Alemanha, então, tipo, eu ainda quero conhecer alguns lugares, mas a gente tem que, quando a gente está no país deles, no lugar lá onde está fora do seu habitat natural, você tem que estar aberto, e tem que dar graças, e uma coisa que eu fiz muito, eu era grata, quando eu lembro que quando eu cheguei, passei lá na imigração, e eu vi que eu tinha que pegar um carro, um táxi, que eu ia para um hotel, eu falava, gente, eu cheguei, aquela alegria, eu cheguei, eu estou aqui, entende? Isso é o gostoso, isso te, entende? Não é encarando as coisas com medo, com atitude negativa, se você começa a colocar medo antes, a experiência já não vai ser tão boa, porque vai ser traumática, eu conheci uma amiga que nós dividimos o apartamento, talvez ela esteja até me vendo, eu sei que a filha dela está em Portugal, Mirella, muito linda, a mãe dela, Marlene, ela não conseguia ficar, ela começou a entrar em pânico, ela colocou, as coisas na cabeça dela foram, entende? Mandando mensagem para ela de que aquilo não era bom, que aquilo não dava certo, não daria certo para ela, e ela voltou para o Brasil, mas eu fiquei, e meus filhos ficaram, né? E a filha dela ficou comigo, a Mirella, né? Então, quer dizer, tudo vai se ajeitando, se ajustando, e a gente tem que aproveitar essas, essas, essas coisas para tirar o melhor delas, o melhor proveito, ser grato, e quanto mais você é grato, quanto mais você, mais as coisas vão melhorando, mais as coisas vão mudando, entende? Aquilo já passa, você já começa a conhecer mais do caminho que você está seguindo, e você, é como diz, você dá o passo e Deus põe o chão, você resolve dar o passo, Deus coloca o chão embaixo, é exatamente isso que eu acreditava, que eu confiava, então, olhando a mensagem da Zuleika, eu pensei, eu falei jovem, né, tomando um caminho totalmente diferente, exatamente como eu fiz, e eu não me arrependo de absolutamente nada, não me arrependo, porque eu só cresci, eu, eu melhorei, eu experimentei coisas, eu aprendi coisas, quando você sai de onde você está acostumada, eu saí com 35 anos, quando você sai de onde você está acostumada, você cresce, eu acho que eu aprendi muito mais coisas durante, dos 35 anos para cá, da hora que eu cheguei aqui para cá, do que nos 35 anos que eu morei no Brasil, aonde eu tinha aquela redoma, aonde tudo na minha vida era protegido, é na hora que você vê que você está sozinha, é que todos os seus sentidos ficam aguçados, tudo no seu corpo parece que tipo assim, está em alerta, você está receptiva, então, tudo você parece que usa, eu só notei que eu tinha os cinco sentidos, a força, na hora que eu tomei a decisão de vir, na hora que eu cheguei, aí parece que você se sente vivo, e você tem consciência de que você não é só, sei lá, alguma coisa que tinha nascido, crescido e vivido uma vida normal, assim, considerada normal, com os pais, com as coisas, você vai para o mundo, você vai para explorar, isso é uma coisa muito gostosa, que eu faria de novo, sem dúvida, faria de novo, então, eu falo para os meus filhos, tem que experimentar, tem que tentar, se não der certo, volta, eu sempre tinha isso na minha cabeça, se não der certo, se tiver algum perigo, alguma coisa, eu não vou ser louca, eu volto, mas, graças a Deus, eu não tive nenhum momento de arrependimento, era para ser, was meant to be, e, como se diz, pensamento positivo, tudo, à medida que eu ia vivendo, que eu ia aprendendo as coisas, eu me sentia cada vez mais eufórica, mais feliz, ah, e hoje eu consegui fazer isso, ó, exatamente, quando você está num lugar estranho, Zuleika, né, quando você está num lugar estranho, é como se você chegasse assim, amarrada, tá, aos pouquinhos você vai vendo, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso, entende? É exatamente isso, e é assim que a lei da atração funciona na sua vida, está dando tudo errado, está tudo, você não precisa sair do país para perceber esta euforia, você pode viver aonde você está, no lugar onde você está, você pode viver essa euforia, você está assim, porque você está achando que a sua vida não tem, não tem nada de, de, de bom, ou que está tudo errado, então, começa a viver do ponto do zero, ok, eu posso acordar, que delícia, eu acordei, eu estou viva, eu estou viva, eu posso tomar um café, ai, que delícia, eu vou tomar um café, nossa, um café quentinho, gostoso, até me deu vontade, ai, vou tomar um café, tem pão, que maravilha, tem pão, olha só, experimenta fazer isso, porque justamente, esse salto, quando você dá para morar no exterior, você começa a ser grato por cada coisa que aparece na sua vida, porque poderia não ter, você saiu de casa, você deixou a sua zona de conforto, você se lançou no mundo, então, você não sabe o que pode esperar, tudo é uma, tudo é uma, uma, uma novidade, então, o fato de você levantar, estar acordada, estar viva, né, estar perfeita, ter trabalho, ganhar dinheiro, ter um carro, comer, ter casaco no frio, ter uma cama quente, pensa bem, começa a olhar a sua vida dessa perspectiva, isso é mágico, isso é maravilhoso, e quanto mais, aí você pega, e aproveita, né, que nós estamos aqui na onda do, do, das barras de axis, né, como pode melhorar, universo, me dá mais disso, como posso ter mais disso, como posso melhorar, olha aí, nós já fizemos aqui um, 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 um bem bolado, entende, você não precisa sair, você não quer ir para o exterior, está tudo bem, mas faz de conta, pelo menos comece esse ano, fazendo de conta, que tudo é novidade, que você não esperava ter, tudo que você tem, então, você começa a exercer a gratidão, direto, puxa, eu tenho televisão para assistir, eu tenho trabalho, eu tenho carro, eu tenho uma casa, eu tenho um teto, gente, eu sou rica, eu sou maravilhosa, entendeu? porque é esta a visão, que a Zuleika vai ter lá, nossa, eu tenho direito a ter uma cama, eu tenho um prato de comida, eu sou grata, eu posso estudar, eu posso ir para a escola, eu posso aprender a língua, eu posso fazer tanta coisa, que eu não sabia que eu podia fazer, e começa a ser grato por tudo que você pode fazer, não pensa no que, ai, mas eu queria tanto morar naquela casa lá no Guarujá, não, não começa, você não tem direito a nada, faz de conta que você está vendo o mundo pela primeira vez, da melhor maneira possível, entende? Absorvendo tudo que está sendo dado para você, que você está conseguindo, com gratidão, é exatamente esse o sentimento da gratidão, você tem que partir do princípio de que, você estava amarrada, com os olhos vendados, num, sei lá, numa caixa, e ai abriram a caixa, tiraram a venda, desamarraram seus braços, e você começa a ficar grato por tudo aquilo, por tudo o que te é permitido, com este pensamento de gratidão, de, opa, eu sou grata, eu sou rica, eu sou poderosa, eu estou aqui, eu estou viva, então, eu sou grata, meu Deus, universo, que maravilha, eu tenho, eu tenho uma cama, eu tenho uma casa, eu tenho, começa a pensar nisso, faz disso, todos os dias, que você vê, que vai ver que a sua vida vai melhorar demais, mas vai melhorar sim, quer ver o salto quântico acontecer, é na hora que você toma posse, de tudo o que você tem, com gratidão, é meu, eu sou orgulhosa disso, eu estou feliz e grato, que eu tenho isso, eu quero mais, universo, como eu posso ter mais disso, universo, como pode melhorar, como pode melhorar, gente, eu falei, semana passada, aconteceu, de eu começar com essa ideia, de fazer o curso do Barra de Axis, eu começar a investigar, onde tinha, eu achei, Las Vegas, lá no Texas, e achei, Miami, e eu estava grata, oba, eu achei, Las Vegas, ah, eu vou ter que viajar, e tal, não tem problema, tem problema, o curso, eu consegui o curso, tá, como, universo, como eu posso melhorar, apareceu, Miami, aí eu falei, pô, aqui já é aqui perto, já é três horas daqui, oba, melhorou, melhorou, universo, como posso melhorar, pois apareceu, aqui em Orlando, entendeu, é assim, é assim, aí hoje, hoje eu fiz a inscrição, vai ser dia 10 de fevereiro, 10 de fevereiro, eu faço o meu, bar de axis, e eu vou me tornar, practitioner, quer dizer, eu não posso dar curso, mas eu posso, tratar pessoas, e me tratar também, eu posso fazer em mim, na minha família, e em clientes, junto com, os florais de bar, entende, então, quer dizer, eu estou grata, eu estou feliz, porque a coisa caiu aqui, no meu colo, bastou eu falar, universo, como eu posso melhorar, como eu posso ter mais disso, o que pode melhorar aqui, para mim, e veio, o curso, em Orlando, ah, não, eu falei, pô, agora, não tem, ainda pode melhorar, universo, o que mais pode ser, o que mais pode melhorar, só falta, agora, e de repente, eu acho, como ser facilitadora, de repente, eu vou, que eu vou perguntar, eu vou esclarecer, como eu posso ser facilitadora, e eu sei que o universo vai abrir, porque, como pode melhorar, como é que pode melhorar, como é que eu posso ter mais disso, e solta, solta, dá o começo, o comando, como pode melhorar, universo, como pode melhorar, e assim, é assim, é a gratidão, é sim, a gratidão que abre, é sim, a gratidão, que te dá, condições, de você continuar, porque, do contrário, começam os perrengues, começa a vida difícil, começa, aquela ladainha, quando você coloca, areia, entendeu, quando você começa a jogar as coisas negativas, vem mais coisa negativa, então você, joga a coisa positiva, para vir mais coisa positiva, é só isso, entende, é a maneira como você reage, não é o que, é a maneira como você reage, que as coisas acontecem, então, para de reagir mal, pensa só no bem, não, foca no problema, foca na solução, só isso, vamos lá, para mais uma cartinha dos Abrahams, do, do Vortex, tá, do deck do Vortex, vamos lá, começa a pensar aí, vamos tirar uma cartinha, aqui no começo do ano, né, gostoso, muita paz, muita alegria, muita, saúde, muita, muito amor, né, muita gratidão, por termos chegado aqui, na verdade, nós estamos, no começo de um novo ano, que vai ser muito importante para nós, eu tenho certeza que esse ano vai ser maravilhoso, para nós, aqui, tirei uma carta, nossa fonte é de amor, não de condenação, nossa fonte é de amor, não é condenação, aqui, tira o print, e vamos lá para a tradução, quando você presta atenção, a maneira como se sente, escolhe deliberadamente, mais pensamentos, que lhe fazem sentir bem, enquanto, os pensa, você começará a reconhecer, a natureza dos seus desejos, não físicos, mas amplos, a maioria das emoções negativas, que você sente, não é porque o assunto, do seu pensamento, está errado, sim, mas sim, porque você está, condenando algo, que não condena, sua fonte, é de amor, não de condenação, está vendo, a sua natureza, independente, do que, você, tiver sido, se tornado, uma pessoa depressiva, triste, nervosa, a sua natureza, é de amor, volta, calibra, volta, para a sua natureza, que é de amor, que é de apreciação, que é de coisas boas, a sua natureza, é, a sua, nossa fonte, é de amor, não é de, de pânico, não é de depressão, não é de, de nervoso, é de apreciação, e é assim, é neste, nesta frequência, que as coisas acontecem, na sua vida, quando você está, apreciando, você está em paz, você está no amor, você está, na, na tranquilidade, você está, na apreciação, tá, quando você, está desalinhado, você está no nervoso, você está, na irritação, você está, na vergonha, na culpa, ou, no julgamento, ou, você está desalinhado, a sua fonte, a nossa fonte, é de amor, o nosso normal, é estarmos bem, e a gente foi criado, para pensar, que sempre tem alguma coisa errada acontecendo, e que nós temos que ficar alertas, e sofrermos, e que a vida tem que ser dura, e que nós temos que trabalhar horrores, para ganhar o sustento, e que a vida tem que ser difícil, tem que sair sangue, como dizia minha mãe, e não, a nossa fonte, é quando está tudo em paz, quando está tudo bem, é que nós estamos, bem, nós estamos, alinhados, com o nosso Deus, com o nosso eu, nós somos amor, e alguma coisa que não esteja amor, vindo de você, é um desalinhamento, você é feito, para viver, ser feliz, e amar, e ser amado, você não veio, para cá, para sofrer, você não veio para cá, para passar perrengue, você veio, para viver uma vida, de filhos de Deus, filhos do rei, e se nós não estamos vivendo, é porque tem algo errado, na nossa maneira de pensar, porque quando eu penso, eu volto para a minha fonte, eu volto a ser feliz, eu volto a ter clareza, do que eu quero, reflita sobre isso, e não esquece, dos 17 segundos por dia, pensamentos na vida que você quer, vivendo a vida que você quer, no mínimo 17 segundos, e tentando ficar o máximo possível do dia, na paz, na tranquilidade, na harmonia, no regozijo, na consciência, de que tudo já é seu, e vai chegar na hora certa, aloha para vocês, eu amo vocês, beijo. Obrigado.